Chegou a inovação para a sua pia, estou no paraíso dos frontais e este é um frontal de pia. Este é um grande problema das casas e apartamentos. Entra agora na sua cozinha, dá uma olhada no seu gabinete. Se entre o azulejo e a pia estiver assim, o que acontece? O silicone com o tempo, o rejunte, a massa plástica, o durepox, ele vai ficando anti-higiênico, vai acumulando sujeira. Chega! Frontal Arizona é a solução. Evita infiltrações indesejadas, acúmulos de fungos e bactérias e perda total do gabinete que você tanto gosta, né? Ah, Cliente Shop Tour tem um valor diferenciado. Vem conhecer o produto que é inovador, é revolucionário. Aqui na Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, número 938. Para mais informações, acesse o site paraísodosfrontais.com.br ou ligue 2408-6374. É revolucionário. Paraíso dos frontais.